E aí galera do canal, beleza? Unha preta na área, brincadeira galera, Loi Motor na área, começando mais um vídeo aqui e a gente tá aqui hoje assim, chovendo né, aí o que é que eu tô fazendo chovendo do caminhão, trocar no assunto sério aqui, sobre piso de Voxivag né, sobre açoalho, quem tem Voxivag aí sabe como é o piso desse caminhão, é crônico, só quem não sofre com esse caminhão é quem mora no frio né, quem mora na parte fria aí do Brasil, aí não sofre tanto, mas ainda sofre, dizer que não sofre não, mas sofre, aí galera, esse serviço aqui pra quem acompanha o canal aí, já tem, tem o que, acho que tem um ano já que eu fiz esse serviço aqui né, eu não fiz o remendo, fiz o remendo com fibra, certo? do jeito que eu botei tá aqui, estancou, ele não abre mais, certo? Beleza? só que aconteceu um problema, e eu fiquei jateado com isso aí, porque é o seguinte, aqui em cima né, na peste anandil ali, aí tem um buraco aqui, certo? tem um buraco aqui, onde vem o fio das corujinhas, e desce pra baixo né, e sempre que eu levantava o tapete desse carro aqui, tá cheio d'água aqui ó, cheio d'água aqui, e cheio d'água ali do outro lado, que nem tá agora, certo? eu pego, eu pego, botei silicone, botei silicone, deixa eu mudar aqui, essa cara meia feia, vocês nem gostam de ver não, eu botei silicone, nos buraquinhos né, eu pego, botei setinho, eu enfiei o silicone de fio abaixo, certo? e a água teimando aqui, teimando, 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 aí quando foi agora que eu dei esse grau aqui, que eu tirei essas coisas aqui pra ajeitar, aí eu vi a bagaceira aqui em baixo agora, que da vez que eu vi se aqui tava com a capa, não deu pra ver né, veja bem, se eu tivesse visto aqui eu não tinha deixado né, aí veio a bagaceira aí ó, tá ficando podre já, por quê? tá correndo água, aí eu vou descobrir de onde é, não é do lado de cima, água, não vem do lado de cima, certo? a água que vem é o seguinte, ela vem dali ó, olha como já tá bem danificada aí ó, ela vem da brecha do pisca, certo? esse pisca da borrachinha dele é novinha, que eu sempre fui no ver o meximento dele, mas ela não segura, ela não segura, aí o que é que eu tenho que fazer aí? eu vou botar um silicone por enquanto, vou dar uma lixada aqui, dar uma pintada né, que eu não vou fazer essa lanternagem agora, mas a minha intenção, já como eu já adulterei a frente dele já, já tá mudada já, ou eu compro esse painel aqui, que isso aqui chama de painel, essa chapa aqui da frente, ou vou mandar tapar esse buraco aqui, pelo que ela já levou fogo aqui já, eu tô com vontade de trocar ela né, trocar tanto ela como a de baixo, só que é o seguinte, é a mesma coisa do arco da caminha lá de trás né, porque é o seguinte, o engenheiro que fez essa joia, depois com o passar do tempo, aí foram modificando, porque eu digo um negócio, porque se chegou, vamos supor, depois de 2006, que teve a linha Orca, que veio pra delivery, pode ver que todo delivery não tem isso aqui não, isso aqui é fechado, certo, e já evitou mais de ficar com o piso mais podre, o piso podre, e entra água né, aí o que é que eu vou fazer, eu vou eliminar isso aqui, que a frente dele já é de delivery, vou tirar, pra que eu vou usar esse pisco aqui em cima, quatro piscas no caminhão não servem, são dois, o doido lá de baixo é falsifico, pronto, aí tá aí ó, certo, um descudo, ver o que aconteceu aí, certo, e eu doido procurando, de onde é que vem o vazamento, de onde é que o vazamento tá aí, tem outro vazamentozinho aqui também, é do buraco do, aqui também, isso aqui também afeta, isso é do buraco do esguicho, a borrachinha tá ressecada, a água vem por aqui também, mas nada que não se resolva né, mas como vocês estão vendo aí ó, a fibra aí ó, a fibra quando cê bota, é pra fazer o remendo é, agora só que, adianta o serviço né, aliás, é a dia, estamos adiando aí, o rolo de água que desce, aí não tem tapete que não junte água né, todos eles vai juntar água aqui né, só mostrando a vocês aí, vou mostrar como foi que ficou, para finalizar o vídeo aí né, dá a mãozinha de tinta aí, dá uma lixada e mostrar a vocês, tem um grauzinho aqui com spray mesmo né, pra dar aquele, aquela mascarada né, como eu disse a vocês aqui, o serviço da fibra, tem mais de ano aí, não curou ainda né, acabei de pintar, ainda tá secando, e ali eu dei a lixada, não dei a mascarada né, passei, vou ver se eu consigo botar um silicone ali nesse preço, pra nem descer mais né, tanto nele, quanto uns, buraquinho do esguiço né, aí tá aí, passa a tinta pra estacar né, pra estacar e ficar quietinho no lugar, vou terminar de dar o cadastro pela só aqui, e isso aí, certo, é uma besteira né, assim mesmo, fazer o que, tem o que se vai ganhar, sabe o problema, que dá os pisos desse de nada, é só problema, falou galera, tudo de bom aí, quem gostou deixa seu like aí, se inscreve no canal, para satalecer a gente aí, falou, valeu, até a próxima né, tamo junto. Música